Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica para você que tem lábios ressecados. É uma dica que eu uso muito. Se você quer saber como eu faço para não ter lábios ressecados, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, para fazer isso, você vai precisar de um pedaço de algodão. Vai precisar de umedecê-lo em um copo d'água, em um pouco de água. Por ser uma esfoliação, os lábios precisam estar úmidos. Por isso, vamos esfoliar o lábio e vamos molhar com o algodão para ajudar, auxiliar. Depois que você umedeceu o lábio, molhe o dedo na água, passe no açúcar, isso mesmo, no açúcar e vai fazendo movimentos circulares nos lábios. O açúcar, gente, tanto para a pele quanto para os lábios, ajuda muito, porque ele retira a pele morta. Da mesma forma que o nosso rosto tira a pele morta dos lábios também. Você vai fazer essa esfoliação por um a dois minutinhos. Vai fazendo movimentos circulares nos lábios. Lembrando que você tem que umedecer os lábios antes, para não machucar. Passe o tanto de açúcar que for necessário. após esse processo, nós vamos retirar o açúcar. Tá vendo que dá uma bagunçadinha, faz uma sujeirinha, mas vale a pena. Eu tô usando um pedaço de papel toalha, dobrei ao meio, vou retirar. O ser açúcar dificultou um pouco só com papel toalha, então eu voltei com o algodão úmido para me ajudar a retirar o açúcar. umedeci o algodão na água e passei. Uns lábios. E volto com papel toalha novamente. Como ainda não saiu tudo, eu voltei novamente com o algodão e depois com papel toalha. Após esse processo, você terá lábios macios e saudáveis. Você vai sentir a diferença após essa esfoliação. Manteiga de cacau, da sua preferência. Eu tô usando essa label, que ela tem proteção contra os raios UVA e UVB. Você pode estar usando o seu Baby Lips ou o que for da sua preferência. Eu uso manteiga de cacau mesmo. Depois do processo, aplique a manteiga de cacau nos lábios. E é bom lembrar que essa esfoliação é bom ser feita de uma a duas vezes por semana. Você vai ver qual a necessidade do seu lábio. E esse, pessoal, é o resultado. Lábios macios, hidratados e bonitos. Aproveite a receitinha, essa dica básica que eu tô dando pra vocês. E foi isso. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.